Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da Arquistil. Eu sou a Edna Dias, arquiteta, e hoje a gente vai falar de quatro coisas que a gente faz nas nossas obras que barateiam as obras, que são decisões boas e baratas. Geralmente vocês me relacionam apenas com o assunto estrutura metálica. Mas uma casa envolve muito mais itens do que apenas a estrutura. A estrutura de uma casa custa, em média, de 12% a 20% do valor total da casa. Vamos fazer aqui, gente, uma conta básica. Se a estrutura total da casa, ela custa até 20% do valor da casa, até 20%, peguei aí, pior situação, tá? 20% do valor da casa. E eu economizar nela cerca de 10% desse valor da estrutura, eu tô falando de economizar no valor total da casa, 2%. Na estrutura, na estrutura. Vou deixar de ter um vão lindo e maravilhoso, vai economizar 2%. E é um negócio, a estrutura, que depois, pra você mudar, pra você mexer, pra você alterar, não é muito barateza. Vocês já viram no vídeo do vão, do pórtico, que venceu o vão, que o pórtico foi uma facadinha aí, né? Qualquer coisa que você for fazer depois, pra você tirar a viga, colocar pilar, vai ter que pensar em fundação, enfim. Vai encarecer uma reforma. É quase que uma coisa meio inflexível, sabe? Agora, a gente falar em economizar itens de acabamento, aí é outra história. Item de acabamento pode ser mudado em qualquer momento da história da casa. Então, a primeira dica que eu quero dar é bancada em cimento queimado. Essa bancada, a bancada de qualquer lavatório, aonde você apoia a sua cuba do seu banheiro, ela pode ser feita em vários materiais. A mais barata que eu já fiz foi em USB, lá pro escritório da antiga fábrica da Arquistil. Funcionava muito bem, tá? A gente fez uma pequena estruturinha, tacamos USB, pintamos. Mas, USB não é muito que resistente à umidade. Então, por baixo, se você usar num banheiro que tenha banho, não vai funcionar muito bem. E pra mim, uma solução boa é uma solução que tem durabilidade. A gente não fala em sustentabilidade, em solução boa, aquilo que te dá muita manutenção ou dura pouco. Então, eu não gosto daquela história de tacar uma tinta em cima de um azulejo, que ano que vem vai estar descascando. Não é muito a minha praia. Gente, você faz a tua vida que você quiser, entendeu? Mas não é muito a minha praia. Então, a bancada durável e barata é uma bancada em cimento queimado. Por que o cimento queimado? Porque ele já te dá o acabamento. Você passa uma resininha por cima depois e tá sucesso. E você consegue colocar o custo de fazer essa bancada em cimento queimado no próprio pacote que você já fechou com a equipe de civil pra fazer as paredes. Então, eu também já usei muitas obras, a estrutura metálica e as paredes em alvenaria. Então, essa equipe que faz as paredes de alvenaria, se o teu projeto tiver pensado em tudo, já tiver tudo bem definidinho, muito que lindo, você chega pra essa equipe e fala, ah, então quanto que custa a lei dessa toda metragem quadrada aí de parede fazer essa bancada em cimento queimado. Inclusive, pode funcionar até como item de negociação, hein? Pode fechar com uma equipe que te dá de brinde essa bancada em cimento queimado. De qualquer forma, não é nada muito caro. É algo em torno aí de duas diárias do pedreiro. Então, dá pra fazer. E é durável. E é resistente. E é bonita. Só que, geralmente, tem que ser pras cubas de apoio. Não pra cuba de embutir ou de semi-encaixe. Semi-encaixe até dá. Mas a cuba de apoio funciona melhor, tá? Lá na obra da casa de campo, a gente teve essa solução pra um dos banheiros. Pro banheiro da suíte master. Tem um vídeo aqui que mostra aquela suíte master. E ficou supimpa. Vai ter vídeo no futuro com esse banheiro pronto. Já que estamos falando de cimento queimado, vamos falar da economia que é fazer um piso em cimento queimado. Não o cimento queimado decorativo. Que depois da laje pronta, tem que comprar um produto, contratar um especialista e passar com aquela... usando aquela sapatilha. Não é isso. Isso aí também é econômico. Não é tão econômico quanto cimento queimado raiz. O que é o cimento queimado raiz? É você, na hora da concretagem da tua laje, você já queimar o cimento. Tem um vídeo aqui de uma concretagem que deu errada, tá? Porque a gente foi queimar e não foi sucesso. Mas agora, na obra do litoral, a gente fez a queima de 150 metros quadrados de laje. Foi sucesso, tá? Aprendemos a lição. A gente já tava lá com duas bailarinas locadas. Então, foi uma concretagem rápida, uma queima rápida. E ficou lindo o resultado. O cimento queimado no concreto da concreteira, e tem um vídeo aqui que fala sobre concreto de concreteira. Nossa, gente, vocês tinham que maratonar esses vídeos. Olha só como eu tô fazendo links hoje. Tô de parabéns. Esse concreto da concreteira é um concreto muito mais homogêneo e resistente do concreto feito em obra. Não porque o pedreiro não é uma mão de obra qualificada, mas sim porque o concreto é uma mistura química, digamos assim. Ele depende de vários fatores pra ele chegar no resultado ideal. Inclusive o dia, a temperatura, a umidade, inclusive a qualidade da areia, inclusive o estado da pedra que tá lá, inclusive a qualidade do cimento. E tudo isso são fatores que na obra, quando você armazena na obra esse material, eles podem sim sofrer alterações e com isso a reação química vai dar o concreto de boa qualidade. Não acontece como deveria ser. Quando você queima esse concreto da concreteira, homogêneo e resistente, você praticamente elimina o problema de depois soltar, carepa, descascar, enfim, todas essas coisas que podem acontecer, tá? Só que você tem que aceitar o visual rústico do cimento queimado. Pode sim aparecer pequenas fissuras, porque a laje é um elemento estrutural, ela pode sim trabalhar. Um dos trabalhos que ela faz é o movimento de retração, quando ela tá secando, perde água. Se for num ambiente muito quente, isso pode acontecer de forma rápida e podem surgir pequenas fissuras na superfície dessa laje. Você tem que estar ciente disso, entender que não significa que tua casa vai cair, não significa que ela foi mal feita, só significa que ela tem aquilo e pronto, tá? Entendeu? Como a gente queria tapar os poros da nossa pele, não dá. Então, você aceitando isso, passa uma resina por cima e tá sucesso. E acabou, e foi economia, e valeu a pena, e tá 10. Além do mais, tem mais uma coisa. Nas nossas obras de estrutura metálica, a concretagem da laje acontece depois que a estrutura tá pronta, muitas vezes depois que a obra tá coberta. O que significa isso? Significa que não vai ficar caindo concreto pesado em cima do cimento queimado, estragando ele. A única etapa que vai demandar mais cuidado com o cimento queimado é a pintura. Mas, por si só, o pintor já é um cara mais cuidadoso, porque depois dele não tem mais ninguém pra ele pôr a culpa da negócio que deu errada na obra, entendeu? Então, é só isso. Essa é outra vantagem, que você já tem o piso definitivo da tua casa. No final, se precisar, dá uma lixadinha, aplica a resina e tá tudo certo. Tô falando rápido, porque não quero um vídeo longo. A outra dica, hein, que é um pouco polêmica, é não usar rodapé. Ah, meu Deus, eu posso não usar rodapé? Sim, você pode não usar rodapé. A função do rodapé é uma função estética. Na união da parede e do piso, ali pode aparecer, muitas vezes aparece uma fissura, porque são materiais diferentes, feitos em momentos diferentes, e eles estão em sentidos opostos, né? Um tá nesse sentido aqui, o outro tá nesse sentido aqui, parede e piso. E por causa disso, pode ali nessa união aparecer pequenas fissuras. E a gente, muitos de nós, somos encasquetados com essas questões de fissura aí, né? Na verdade, acho que até isso é cultural. Tudo tem que tá liso. Enfim, essa ideia de tudo brilhando, impecável, se você tem essa ideia, não usar rodapé pode ser que seja um gatilho pra você, tá? Mas tem muitas imagens na internet de obras que não tem rodapé e, gente, tá tudo certo, entendeu? Você economizou aí quanto? R$25,00 no metro linear de um negócio que serve pra acabamento. E outra, não colocou, coloca primeiro os móveis, pôs os móveis, tá? Sem rodapé. Ai, tá me incomodando, Edna, tá ali, aquele negócio não tá bonito. Gente, junta dinheiro e põe em qualquer momento depois que a tua casa tá pronta. Não precisa ser naquele momento. Você entende a vantagem disso? Você economizou porque é acabamento, eu tô falando de acabamento, você economizou. E você pode depois colocar isso em qualquer momento que você morar lá e perceber que faz falta. Às vezes não vai fazer falta nunca. E vinda que segue, toca o barco e gasta dinheiro com outra coisa. Comigo, é louca. Comigo não. Outra dica muito boa, eu acho muito boa, é parede com esse amigo aqui, ó. Tijolo maciço. O tijolo maciço, por si só, o material que eu tenho, eu tenho vontade de comer ele. De tanto que eu acho lindo. Ó, amiga, tá? De tanto que eu acho lindo e maravilhoso. Tudo nele. O formato, a cor, o material, a porosidade, as imperfeições. Sou bem suspeita pra falar. Qual que é a vantagem desse tijolo que custa mais caro, tá? Se você for comprar de um em um naquelas lojas famosas, sabe? Que vendem pro Brasil inteiro pela internet, você vai gastar caro. O negócio disso aqui é você procurar perto da tua região uma olaria, uma cerâmica. O lugar que fabrica isso aqui. Essa galerinha aí vem do milheiro disso aqui a um preço muito baixo pra aquela grande loja lá, mas ela tá nem pode vender pra você. E aí, naquele mesmo preço baixo que ela vendeu pra grande loja. Então, esse tijolinho, você pode fazer a parede inteira com ele e deixar ele à mostra. E ele fica lindo. E ele é a decoração que faltava na sua obra estilo industrial ou na sua obra estilo rústico, tá? Eu não gosto de abusar muito do tijolinho. Acho que tacar ele em muitos lugares polui. Mas, apesar dele custar um pouco mais caro que o tijolo comum, que eu também te aconselho a comprar direto da olaria e não no material de construção. E nesse momento vão ganhar muitos deslikes dos materiais de construção. Mas, apesar dele custar um pouco mais caro do pedreiro teu cobrar um pouco mais caro também pra assentar, apesar que se você colocar no bolo todo da todas as paredes da tua casa, às vezes o pedreiro nem vai cobrar mais lá, gente, faça isso aí, pronto, acabou. Apesar desses custinhos a mais no material e na mão de obra, ele não precisa de reboco. E não precisa da mão de obra de fazer embolso, reboco, chapisco. E não precisa de pintura. E nem da mão de obra do pintor. E esse ambiente, esse cômodo, eu decidi usar ele num quarto. Esse cômodo que você usar ele, gente, tá decorado. Não precisa gastar com muita coisa de parede, de decoração, não, sabe? Ele já traz por si só um charme. Se você usar ele como a parede mesmo de um dos cômodos e se essa parede pro outro lado tiver o lado externo e você não quiser deixar de olhinha à vista, você reboca e pronto. Então, eu acho uma mega dica. Tô sim usando em alguns projetos nossos e vejo vantagens, tá? A soma, a soma dessas pequenas decisões aí é o que vai fazer você economizar no final da tua obra. Não vai ter uma solução milagrosa. Eu tenho batido muito essa tecla aqui no nosso canal porque vocês vêm entrar em contato com a gente muitas vezes perguntando sobre se a estrutura metálica é mais barata do que a alvenaria. E não existe um material milagroso que vai fazer não existe ainda, eu não conheço ainda pelo menos, tá? Um material milagroso que vai fazer uma casa de qualidade pra você a um custo metade do preço. Agora, se você olhar pra cada decisão individual e for pensando em maneiras de baratear aqui e ali em pequenas coisas, a soma dessas pequenas economias sim vai dar um grande diferencial no final pra tua obra. Então, obrigada por ter assistido esse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de construção, que vai construir, que vai reformar. Dá um pulo nas nossas redes sociais, tá? Tá bem maneiro as nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E eu acho que é isso, até o próximo!